Vitória, Pernambuco, Brasil Um abraço, Pernambuco Estamos em glória Essa vitória Até a próxima oportunidade Um abraço, Pernambuco Um abraço, Sérgio Mas, até a próxima Vamos até a praça da estação Vamos dançar ciranda Se vai Se as festezas Desta vida Quiserem Te suportar Segura Na mão de Deus Se vai Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela Ela te sustentar Pode puxar Pode puxar Pode puxar Já que não há as bandeiras Não há as bandeiras Não há as bandeiras Não há as bandeiras Se não olhe Para cá Segura Na mão de Deus E vai E vai Se a jornada É pesada E te canta Na caminhada Segura Na mão de Deus E vai Orando Orando Jejuando Confiando E contestando Segura Na mão de Deus E vai Segura Um abraço Passou Passou